Você já ouviu falar do paradoxo do cálcio, que os países que consomem mais cálcio são os que mais sofrem de osteoporose, quebra de quadris? Então, vamos aprender mais sobre os dados científicos hoje. Bom, quando nós falamos de cálcio, nós temos que considerar que é um mineral alcalino que acabou ficando extremamente famoso porque é o primário constituinte ósseo. Entretanto, ficou mais famoso por causa do marketing da indústria da agropecuária que acabou pegando o leio que era arquivo de cálcio e disseminando esse benefício e hoje em dia todo mundo sabe o que é cálcio. Então, é um nutriente geralmente associado à formação e metabolismo ósseo e 99% dele é mantido nos ossos e nos dentes. Os ossos servem de reserva e fonte de cálcio para necessidades metabólicas através do remodelamento ósseo. Usa células chamadas osteoblastos e osteoplastos para formar e quebrar. O cálcio funciona muito mais do que só construir ósseo. Ele auxilia contração e dilatação vascular, transmissão nervosa, secreção hormonal. Quando em baixos níveis, no sangue, a produção de calcitrol, ou seja, a forma ativa da vitamina D no organismo estimula uma maior absorção intestinal de cálcio. Quando você pensa em cálcio, você pensa em que? Leite, não é? Todo mundo pensa em leite porque a gente foi doutrinado pela indústria. Fontes de origem vegetal são muito mais eficazes, como a gente vai ver através do vídeo, e até mesmo podem conter altíssimas quantidades de cálcio, calorias por calorias. As recomendações devem ser questionadas. Aqui a gente tem o RDA, as recomendações dietéticas diárias para cada tipo de nutriente. O lobby da indústria americana agropecuária é quem mais influencia isso. E bota uma média de mil microgramas para homens e mil e duzentos microgramas para mulheres lactantes. Mil e duzentos e cinquenta, a tabela está mil e duzentos, algumas falam mil e duzentos e cinquenta. Mas nós vemos que a tabela, na verdade, do Reino Unido, da Inglaterra, tem trezentos miligramas a menos de cálcio ao dia. Então a gente já começa a questionar, ué, Estados Unidos sugerindo mil até mil duzentos e cinquenta, enquanto a Inglaterra sugere setecentos. Bom, será que isso não tem influência da indústria? Aí nós pegamos aqui essa pesquisa em mulheres africanas da tribo Bantú, comparada a mulheres também na África caucasianas. Aqui essa pesquisa mostra uma comparação entre mulheres da tribo Bantú e mulheres africanas caucasianas. Ou seja, uma tribo primitiva e pessoas da civilização ocidental, entre outras palavras, né? Mostrando que as mulheres da tribo Bantú, apesar de ter sete ou mais crianças durante sua vida, ter uma ingestão abaixo de quatrocentos miligramas de cálcio, tem saúde óssea melhor para os seus contrapartes. Aí a pesquisa mesmo alega, já que, ó, baixa ingestão de cálcio em mulheres mais idosas, com inúmeras quantidades de gravidez e longos períodos de lactação, Elas amamentam os filhos até os seis anos de idade. Com saúde óssea satisfatória, saudável, é questionável a presente insistência nas recomendações altíssimas de cálcio. A ingestão dessas mulheres era menos do que a metade das mulheres caucasianas. Entretanto, existia uma ausência da fratura de quadris e uma baixa prevalência de colapso da lombar, das vértebras lombais. Ele ainda deve ser questionado que a dieta dos bantus não é apenas baixa em cálcio, mas rica em ácido fítico, que, de um senso ortodoxo, prejudica o balanço entre cálcio e fósforo, pobre em proteína, especialmente em proteína animal. A pobre ingestão de cálcio dos bantus deve ser muito bem utilizada. Há evidências adequadas de que a baixa ingestão desse alimento são associadas com uma maior absorção e uma relativamente menor excreção. Aí começa o paradoxo do cálcio. Se uma baixa ingestão do alimento é correlacionada a uma maior absorção e uma menor excreção, será que a gente realmente deveria estar ingerindo tanto assim? Então a gente começa a perceber que nutrição não é só a ingesta do alimento ou a ingesta do nutriente. São questões metabólicas, hormonais, questões de saúde, biodisponibilidade, que influenciam o quanto você retém, utiliza, recicla, excreta o nutriente. E mostra que a ingestão usual nos Estados Unidos de cálcio de uma pessoa gira em torno de 918 até 1300mg por dia. Entretanto, o mais engraçado é que os países nórdicos e os Estados Unidos são extremamente famosos por terem uma alta ingestão de cálcio, uma alta ingestão de suplemento de cálcio e ter uma das maiores taxas de osteoporose, osteopenia, fratura de quadris, etc. Aqui o site do Physicians for Comer... Aqui o site do PCMR, um site de médicos veganos bem famoso, mostrando que algumas recomendações para uma boa saúde óssea. Não fume. Estudos em gêneros idênticos mostram que o fumante tem 40% a mais risco de fraturas. Evite o excesso de sal. Pode estimular a hipercalciúria. Ou seja, o consumo de sal em excesso estimula a eliminação do cálcio pelos fins. Evite a cafeína. Evite proteína animal, por ser acidificante, induz a neutralização do pH sanguíneo através do mineral alcalino. Proteína vegetal não parece ter esse efeito. Se exercite para estimular o cálcio a ir para e se manter nos ossos. Os medicamentos esteroides, ou seja, os anti-inflamatórios, como a prednisona, são fatores comuns de perda óssea e fraturas. Evite o consumo de álcool. O álcool enfraquece os ossos, reduzindo a capacidade do organismo de fazer novo tecido ósseo para repor as perdas. E mantenha seus níveis de testosterona saudáveis. Baixos níveis incentivam a osteoporose. Não, e finge que eu ainda estou com a mesma camisa amarela, o mesmo peso, a mesma barba, né? Tô brincando. Eu gravei o vídeo inteiro, deu um probleminha no final. A última partezinha, então tô gravando de novo em outra época. Mas bom, voltando ao vídeo. Embora altas ingestões de cálcio tenham sido recomendadas já há muito tempo para prevenir a osteoporose, existe pouca evidência que alta ingestão de cálcio previna fraturas. Fraturas osteoporóticas são como doença cardiovascular, uma doença da civilização ocidental moderna. Dietas ricas em frutos vegetais são benéficas em prevenir fraturas. Esforços na prevenção são centrados no aumento da ingestão de cálcio. E as recomendações na atualidade são tão altas que é difícil, senão impossível, prescrever dietas para alcançar as recomendações. A ingestão de cálcio da maior parte da população é baixa pelos padrões americanos, embora tais populações se desenvolvem e desempenham sem nenhum sinal de deficiência e se mantém em positivo balanço do cálcio. Em contraste, o consumo de cálcio pelos americanos é muito alto e eles necessitam de mais cálcio para alcançar um balanço positivo. Portanto, é irônico que nós recomendamos as pessoas que consumam mais cálcio. Uma pesquisa do Mark Hetzel, que é um famoso pesquisador de Harvard. Continuando a pesquisa, a taxa de fraturas de ingestão de cálcio mostra claramente que mulheres japonesas têm menos deste mineral no osso, mas têm muito menos fraturas que mulheres americanas. Países onde a dieta ocidental é consumida, Estados Unidos, Canadá, Norte Europeu, têm maiores taxas de doenças cardiovasculares e fraturas indicando que tais patologias compartilham etiologia de fatores dietéticos, ou seja, causas similares. Existem dados na literatura científica que dietas hiperipíticas aterogênicas que causam aterosclerose, doença cardiovascular, reduzem a mineralização óssea em rato. Dietas ocidentais são ricas em proteína. Os dados epidemiológicos internacionais mostraram a associação entre o consumo de proteína e fraturas osteoporóticas. A acidura causada por tais dietas promove perda de cálcio na urina. Existe uma quantidade considerável de dados que altas ingestões de frutos e vegetais protegem contra fatores, resolvendo assim uma enigma que perdura há muito tempo. Por que populações que consomem pouco cálcio têm menores fraturas do que as que consomem muito? Agora, outra pesquisa. Suplementos dietéticos de cálcio, a ingestão de suplementos dietéticos de cálcio e mortalidade por doenças cardiovasculares. Nossas descobertas mostram que uma alta quantidade de cálcio suplementado é associada a um aumento de risco de doenças cardiovasculares em homens. O estudo recente mostra que mais de 50% dos homens e 70% de mulheres idosas tomam cálcio em forma de pílulas. Quase finalizando, o autoconsumo de sal é um fator de risco bem reconhecido para o osteoporose porque induz a calciúria. Ou seja, quanto mais sal você consome, mais cálcio você excreta na urina. E aí, finalizando, 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 nós olhamos para os animais vegetarianos da natureza que não consomem cálcio e são extremamente largos em termos de densidade de óssea. Como que uma vaca, um touro, um boi, um gorila desenvolve tamanha com vegetais que não supostamente teriam cálcio? Saúde óssea não é relativa a um só parâmetro. Saúde, geralmente, como a gente fala, é multifatorial, não unifatorial. Para de só pensar em cálcio para bons ossos. Isso é coisa da indústria que acabou utilizando o fator do leite ter bastante cálcio para fazer uma lavagem cerebral em todos nós. E a outra é, não é só dieta, mas sim estilo de vida que auxilia qualquer parâmetro de saúde. Então, se você quiser manter uma boa saúde óssea, não pensa só em comida. O principal proteína do leite, compondo provavelmente em torno de 80%, promove a proliferação de células de câncer tais como PC3 e LNCA, que são linhagens de células cancerígenas correlacionadas ao câncer de próstata. Nós temos também uma pesquisa aqui, o Gama e o Insato, são dois médicos de Harvard, publicando o Médico a Hipótese em 2005, mostrando que à medida que o consumo de leite aumenta, aumenta a incidência de câncer de mama a cada 100 mil pessoas no mundo. A gente pega países rurais que têm o consumo de leite baixíssimo, a incidência de câncer de mama é muito baixa. E nós pegamos os países que mais consomem leite, até 800 gramas, um litro de leite quase, e no final das contas a incidência é quase 100 vezes mais. E ainda nós temos essa pesquisa bem mais recente, de 2014, mostrando que a alta ingestão de leite é associada com uma maior mortalidade do estudo coorte de mulheres e um outro coorte de homens, e com uma maior incidência de fraturas em mulheres. As recomendações, os resultados têm que ser interpretados com precaução, entretanto, eles sugerem que a galactose, o açúcar do leite, causa mudanças similares ao envelhecimento em animais, incluindo o encurtamento do tempo de vida, causado pelo estresse oxidativo, inflamação crônica, neurodegeneração, reduzida resposta do sistema imune e alteração na transcrição dos genes. Sugerindo que o aumento do estresse oxidativo com o envelhecimento e abaixem, sugerindo que esses mecanismos de estresse oxidativo que ocorrem com o envelhecimento, assim como uma inflamação crônica leve, têm correlação com a patogênese, os mecanismos patogênicos da doença cardiovascular e do câncer, mas assim como os mecanismos de perda óssea e sarcopenia, ou seja, a perda da massa magra com o envelhecimento. E, portanto, os efeitos da galactose de aumentar o estresse oxidativo e inflamação transformam as recomendações de aumentar a ingestão de leite para a prevenção de fraturas, uma contradição. Então, gostou do vídeo? Aprendeu bastante? Vim para os seus amigos, compartilhando o vídeo, dando like, postando seus comentários aqui embaixo, se cadastrando na mala direta do site e do blog, ficando ligado aos nossos cursos retivos e palestras ao longo do ano, principalmente nossos retivos de anil e julho, o Culinário do Meio, o Festival da Fruta, o Jejum de Sucos, nossos... Eu presto atendimento nutricional ao longo do ano, onde eu estiver. Além disso, tem nossos sete livros já publicados. Se quiser saber mais sobre ciência nutricional, receitas, etc. Tem nosso curso culinário online Vegan Fitness, do Hotmart, onde você pode assistir do conforto da sua casa, quantas vezes você quiser, para aprender a fazer receitas de transição. Muito, mas muito material gratuito disponível no Instagram, no YouTube e no Facebook, além de um e-book gratuito. Então, só não aprende com o divorismo e não comece a sua mudança de hábitos, quem realmente não quer. Muita, mas muita saúde frugal e boa saúde, ósseo. Até a próxima. Música 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 Música